Amigos, agora eu quero submeter à apreciação de vocês a minha análise sobre outros quatro jogadores que participaram da equipe do Grêmio nesta disputa contra o Santa Cruz nesta manhã de domingo. São quatro jogadores que eu tenho acompanhado, tenho manifestado sobre eles e julgo atletas interessantes. Um deles até me surpreendeu mais do que eu esperava, o zagueiro Emanuel. Mas antes de fazer uma análise completa desses jogadores, eu queria te fazer um pedido. Para que você, se não está inscrito no canal, que se inscreva. Se você ainda não deu o joinha, vai lá e dá o joinha, dá aquele like legal. Compartilhe o canal com os teus amigos. Este é o canal Darcy Filho sem off. É sem off. Meus amigos, tem um atleta que faz parte do grupo do Grêmio que eu tenho dito há algum tempo que ele é o melhor na posição. Eu falo do goleiro Adriel. Ele não foi exigido no jogo de hoje contra o Santa Cruz por razões compreensíveis. A diferença entre as partes, entre as equipes, é muito grande. Mas ele teve uma participação legal no jogo. Em três momentos na bola aérea. Ele saiu como eu gosto de ver o goleiro sair. Ele sai para decidir o lance. Ele tem que tocar na bola. Ele tem que dar o soco e mandar a bola longe. Hoje não interessa o número de atletas que ele tem à frente. O que importa para o goleiro é na bola aérea ele tem que sair decidido e fazer o movimento correto. Eu gosto muito de um goleiro que faz isso. Não é à toa que ele é considerado um grande goleiro. É o Cássio, coincidentemente também formado no Grêmio. O Adriel é o goleiro que quando sai para decidir, sai mesmo. E a sua reposição de bola também achei legal. Ele fez uma ou duas com os pés e achei bem legal. Ele não errou o passe. Ele dava o passe, que muitos consideram chutão. Ele é chutão quando a bola é jogada para frente. No caso dele, não. Ele chutava e a bola tinha o endereço do companheiro. Então, nestes dois aspectos, ele reafirmou o pensamento que tenho sobre ele. E nos demais, eu não tenho dúvida, porque tenho visto, tenho acompanhado. O Adriel é, sim, um ótimo goleiro. O Emanuel foi quem me surpreendeu. O Emanuel joga mais do que eu penso que jogava. E, portanto, faço esse registro para dizer o seguinte. O Juan não precisa jogar de quarto zagueiro quando não jogar o Kahneman na zaga pela esquerda. Não, não. Bota o Emanuel que o problema está resolvido. É muito bom jogador. Também são muito bons jogadores o Bob Sim e o Fernando Henrique. Eu não sei por que essa preocupação do Grêmio informar com dois volantes. Tem lá, bota lá um ou outro para jogar ao lado do Thiago Santos e bota o outro para jogar no outro setor. E acabou a conversa. Estes são volantes que sabem sair jogando. São volantes que acrescentam. São volantes que fazem a equipe jogar. Tem toda a condição, estes dois atletas, de jogarem no time titular do Grêmio. O Bob Sim e o Fernando Henrique. Portanto, dos quatro que decidi fazer uma referência nesse vídeo, todos os quatro me agradaram. Todos os quatro aproveitaram a oportunidade. O goleiro Adrião. Ah, ele resvalou. Por favor. Ele resvalou o gramado molhado. Uma série de coisas. Isso aí pode encontrar um outro problema para diminuir a atuação do goleiro. Agora, não dizer que o jogador resvalou. Mas, na bola aérea, a decisão é tudo, meu amigo. Não tem conversa. A reposição de bola dele é boa. O Emanuel foi muito legal. Bom, o Guedes eu já fiz uma manifestação num vídeo anterior. E o Bob Sim e o Fernando Henrique estão sem dúvida. Estes estão prontos. A qualquer momento, prontos. A qualquer momento que o treinador precisar, pode colocar em jogo que não há problema. Um abraço.